Pois é galera, sem intro hoje, sem zoeira e principalmente sem Scooby. Pra quem não sabe ainda, ele acaba de ser quicado na facção. Acho que os motivos aí a maioria já sabe, mas eu vou explicar durante esse vídeo o que aconteceu. Enquanto isso eu vou arrumando a nossa base aqui, que por sinal tá tomando forma. Aqui já dá pra ver o meio, fiz tudo as marcações macabulosas. Aqui ainda tá sendo cavado, tem os lados que já estão semi-prontos, tem que arrumar o chão. Aqui tem um lado que tão cavando, explodindo. Não, explodindo não pode mais porque eu não deixo, senão fica em ataque e não dá pra voar. Mas acho que eu vou terminar essa diagonal que falta, as outras ali já estão prontas, paredão. Enquanto isso eu vou explicar, tipo, como assim o Scooby foi quicado, que merda que ele fez. Bem, na verdade não foi uma merda, foram várias. Vocês tão ligado que ele sempre faz uma cagada ou outra, mas aí a gente leva na zoeira ali, pá, normal. Se ele perder spawner, perder silk 2, qualquer item assim, a gente não liga. A gente zoa, mas ele não vai ser quicado por isso, entendeu? Só que agora, mano, ele foi longe demais. Tavam me flodando os comentários e chegou lá, saiu um vídeo de uns carinha que postou que ele roubou os caras. Eu não tô falando de roubar item no Factions. E também eu não tô falando isso pra criticar ele, falar, vamos lá xingar ele. Não, por favor, não façam isso. Ele já se arrependeu do que ele fez, mas vai ter que arcar com as consequências agora. Eu só quero que vocês saibam também que eu não tô fazendo isso pra prejudicar ele. Apesar de tudo, a amizade continua. Mas na Fact, ele não pode ficar assim com essas atitudes. Mas ele assumiu pra mim que roubou os caras lá, nem me interessa quem, não importa. Roubou os caras, tipo, já nem é a minha questão. Tanto porque não envolve eu, não sou o pai dele pra cuidar das atitudes dele fora do servidor. Mas o principal problema, assim, pra ele ser quicado mesmo, é que ele pediu pros caras da facção baixarem tudo o hack ali no chat. E assim, eu conheço o Scooby e nunca vi ele usar hack. Mas ultimamente, aí ele tava pistola, não sei se com a vida pessoal, alguma coisa. E tiltou lá e falou que vai girar um monte. Nossa, deu muita merda. Uma verdadeira bosta, né? Quando as pessoas tão de cabeça quenta e fazem merda, velho. E aí, as consequências vêm. Então, ele foi expulso da facção. E não vou dizer que é pra sempre, nunca mais vai voltar. Mas, por enquanto, ele não vai ser recrutado, não vai participar dos vídeos, de invasão, de nada. Ele só pediu pra ficar lá no Discord, pelo menos com o tag amigo, pra poder conversar com os caras. Porque, afinal de contas, eu não posso privar ninguém de conversar com ele. Isso aí já seria maldade. Mas, na facção, ele não pode ficar. Eu vou deixar um officer ali. Agora eu não tô de officer, porque o Rafael tava ali cuidando quando eu fui viajar. Mas, eu não posso deixar um officer que vai cuidar a facção e vai mandar os caras tudo baixar hack. Pra sair girando por aí. Não dá. Aí, somado com outras coisas lá, envolvendo roubo, monte de print, acusação. Não, mano. Ele foi quicado. Não tem muito o que eu dizer. Quem sabe com isso seja até bom, né? Pra ele aprender e pensar direito nas cagadas que ele fez. Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu, particularmente, não queria expulsar ele. Mas, tipo, eu fui obrigado, tá? Ele fez merda. Então, quem gostava dele, me desculpe. Mas, não quero que vocês fiquem putos comigo. Já tinha um monte de gente puto comigo porque o Scooby tava na fac. Então, tipo, nunca vou conseguir agradar todo mundo. Eu fiz o que tinha que ser feito ali. E agora a gente vai seguir o Factors aqui, normalmente. Não adianta ficar lamentando. Já entrou membro novo, como vocês podem ver. Esse vulgo, esse Jorginho, o Legende. É assim mesmo, cara. Quem não colabora vai sendo substituído por outras pessoas. Eu não trato os caras como um objeto que é substituível. Mas, se a gente deixar os caras fazer o que quer ali, não botar ordem no bagulho. A facção vira uma bagunça, não cresce, não evolui, não faz base. E fica uma porcaria, entendeu? Tem que ter membro bom, membro que sabe jogar, membro que ajuda. O Scooby, assim, nem ajudava tanto. Mas, isso eu entendo. Porque, youtuber, eu sei como que é. Tem que cuidar do canal, postar vídeo lá. Então, eu nem tinha tanto por isso. Eu aqui, até ajudo quando dá. Venho aproveitar o vídeo, já fazer umas camadinhas. Explodir a base, né? Que nem ontem. Só que, eu não consigo ficar ajudando tanto. Igual os caras. Eu cheguei aqui, os malucos cavaram tudo. Esse buraco. Imagina o trabalho que não deu. Preguiça. Basicamente, os líderes comandam, entendeu? Eles marcam as camadas. Eles projetam a base. Bola as estratégias. E, todo mundo junto, faz daí. Por isso que tem 15 membros ali. Não é questão de escravizar, né? Mas, cada um tem que fazer a sua parte. Senão, a facção não cresce. Só pra vocês verem aqui. Olha como a nossa base tá ficando zica. Terminando esse lado. Já vai tá com os paredão de bedrock feito. Aí vai ter paredão de endstone, que vai ser marcado aqui nas camadas em linha reta. Vai ficar uma baita de uma base gigante, pra não dizer outra coisa. E, claro que vai dar trabalho. Vai custar muito money. Já gastei todo o meu money em bed. E vai precisar muito mais, porque aqui no servidor, a bedrock tá muito cara. Todos os blocos de proteção tão caro. Até por isso que aqui vai ser de endstone. Porque senão vai custar muito caro essa obra. Não vai nem ter como farmar na base. Pra terminar ela, eu acho que a gente vai ter que botar o spawner em claim fake. Pegar o money. Já avisei que vai dar merda isso. Como vocês sabem, aqui é bem mais difícil a base agora. Não só porque subiu o preço dos blocos. Mas porque o claim vai ser uma titiquinha. O poder foi abaixado de geral. E outra. Agora a base tem que ter quatro lados. Obrigatoriamente. Eu não sei se eu vou ter alguma home na borda. Mas simplesmente você não pode claimar na borda. Nem aquela borda que tem um lado só. Não tem como economizar claim, economizar camada. Aqui o bagulho vai ser sinistro agora. Vai ter que ser aquelas bases igual antigamente. Gigantona, com muita camada de todos os lados. Então vai dar trabalho. E por isso que eu não posso parar as obras aqui. Claro que daqui a pouquinho vai ter que dar uma pausa. Porque tá acabando meus blocos. Acabou o money. A obra é uma coisa triste. Eu acho que eu até tenho o kitzinho semanal. Mas por favor, não venha bloco nas caixas. Eu tô fazendo camada aqui. Mas eu já tô cansado. Vamos deixar rodando ali. E fazer camada. Porque aqui é o bichão. Cuidado. Quase que eu meti betfork ali onde não podia. E agora, tipo, não tem como tirar as falhas. Tem só explodindo, né? Mas não pode deixar em ataque. Senão atrapalha os caras cavar lá. Atrapalha os outros a fazer camada. Dá um pouquinho de agonia eu sei. Mas a gente aprende a conviver com isso. Arco. Nossa, que merda. Tá. Tem mais duas caixas de cada. Eu vou abrir uma de cada tipo. E vamos ver o que que vem. Bloco. Peitoral. E mais bloco. A única coisa que eu ganho abrindo caixa é um baita de um flood ali. Porque de item. Só porcaria. O que que eu falei ali, ó. Mais armadura. E por fim a caixa básica. Eu não vou esperar nada dessa. Porque se caixa boa veio merda. Imagina a caixa bosta aqui que vai vir. Acho que... Bloco de ferro. Vou vender tudo isso. É uma pena que já me deu mais money. Então vou ter que comprar mais bloco. Pra terminar aquelas camadas. Que não... Merda nenhuma. Desculpe. Quero um café. Quero um café. Quero um café. Quero um café. Ah, mas já acabou, cara. Não deu nem graça. A gente faz, faz, faz. E quando vê. Ainda falta tudo isso. Sei lá, mano. Parece que os blocos somem do inventário. O negócio não rende. Então não tem escolha. Eu vou tirar aqui essa marcação. Pelo menos essa parte aqui que não serve pra nada. Isso é só pra mim saber, né. Tipo, fazer a base centralizada certinho. O que importa é essa parte de pedra. Isso aqui não pode ninguém tampar. É até bom eu deixar assim. Porque se errar em bedrock e ficar pra dentro ali, vai ficar feio. Vai ter que explodir. Vai dar cagada. O bom é fazer o contorno de pedra. Que aí os caras vão botar bedrock por fora, né. E não tem como botar bedrock dentro. Porque a pedra aqui não deixa. Serve tipo como um molde, basicamente. O interessante é que a base agora vai ter um formato diferente. Eu vou fazê-la mais larga embaixo. Na base. Na base da base. E em cima onde vai ficar os spawners vai ser mais estreitinho. Então tem que deixar bem demarcado. Pra galera não confundir e fazer merda. Porque como eu disse. Errou o bedrock e não tem como voltar atrás. Aqui tipo... Eu não posso apertar a coordenada. Mas eu não tô na bedrock do chão. O mundo normal, ele... Deixa eu pegar aqui o lado que tá sendo cavado. Ele tem essas bedrock falhadas. Ou seja, aqui sim é o chão. Só que aqui a gente não consegue tirar essas bed. Na verdade consegue explodindo. Mas ninguém merece isso. Então em vez de tirar. O que a gente faz é cobrir as falhas com bedrock. Só pra alisar esse chão aqui. Já foi gastado uma baita de uma grana. E ainda tem a linha reta. Toda pra arrumar pra lá. Vai dar trampo, mano. Essa base aqui vai ser difícil. Não vai achando que o próximo vídeo ela vai tá pronta. Se tiver pronta. Pode saber que o Nerdstone abusou. Porque sério. Vai dar um... Vai dar um trabalho fazer isso. Eu nem marquei as camadas definitivas. Primeiro a gente vai começar fazendo aqui umas 20. Depois expande pra 30 camadas na diagonal. Faz aqui até uma altura básica. Pra gente conseguir farmar. Depois vai subindo e subindo mais. Tem que ir fazendo aos poucos. Porque de uma vez só é impossível. Em relação ao Scooby. Eu não tenho certeza se ele vai quitar do servidor. Se ele vai desistir do canal. Eu não sei o que ele vai fazer. Mas o que eu posso falar é que todo mundo erra, cara. Então não fiquem criticando ele. Ele já tá sofrendo as consequências ali. E espero que com isso ele aprenda. Mais uma vez queria deixar bem claro. Que eu não tô fazendo isso por maldade. Eu pessoalmente não queria expulsar ele da facção. Mas foi algo necessário. Infelizmente. Então é isso. Não tem muito o que explicar. Esses casos são complicados. Mas é isso aí. Espero que vocês compreendam. Deixa o like aí se você gostou do vídeo. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Fala nóis. Tchau.